Esse mapa tá offline ainda, aqui ó, CODXD, rapaz, rapaz, tá online e eu tô entrando, foi pra me seguir aí, velho, foi pra me seguir aí, mano do céu, vamos treinar um pouquinho aí, porque, cara, ainda tô meio pistola, eu fiquei sabendo que saiu roupa nova, eu achei só tem três, ah, tem outra aqui, ó, essa aqui, olha, armadura de cura, velho, mano, bem que o PKXD podia liberar essas armaduras aqui pra nós, né, cara, não aguenta mais gastar cinco gemas toda hora, ó, a Pandinha, a Pandinha vai criar o servidor, vai chamar os creators e vai abrir o servidor pra gente poder jogar o Shooter, beleza? Shooter do COD, hein, galera? Quero só ver, mano, quero só ver! Lembrando, se você não é inscrito no canal, velho, tá comendo bola, se inscreve aí, ativa o sininho, só peca nesse VD Like aí e vem fazer parte da família mais maluca desse YouTubzão, velho, sem fronteira. Ó, Pandinha abriu o servidor, tá bom? Agora, vamos lá para o Builder do Shooter, VDK, CODXD. Esses moleques, eles são malucos, velho. Vamos ver essa roupa aqui, ó. Eita, meu Deus do céu, eu vim desse lado ainda. Ah, mano, não é essa coisa que eu quero não, velho. Eu quero essa. Opa, já vi que tem gente ali, ó. Bora, 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 bora. Ó, ó, ó. Ó os maracutaias. Ó os maracutaias do dono do bagulho, ó. Ó. Cadê, cadê? Opa, opa! Eu acho que eu vi um gatinho ali, hein? Acho que eu vi um gatinho ali, que já tomou ali uma. Pandinha tá no meu mundo, ó. Pandinha tá no meu mundo aqui, ó. Cadê? Uh! Uh! Tchau. Ó a Pandinha querendo jogar em primeira pessoa, rapaz. Sai pra... Cadê ela? Sai pra lá a Pandinha. Ai! Ah, Pandinha, Pandinha. Ah, Pandinha. Pera aí, velho. Pera aí, dona Pandinha. O que é isso, cara? Ó o mega fogo, velho. Derrubando geral aí, ó. Ah, ainda bem que eu saí do outro lado. Corre, corre, corre. Opa! O que aconteceu, cara? Tomou? Opa! Vai, vai, vai. Tenho. É... Família VDK. O Instagram lá é Família VDK. Tem o Neto VDK, mas o Neto VDK é o... É o meu particular, que eu tô querendo aposentar ele. O Família VDK, que é o do canal, tá bom? Uiii! Uiii! Hihihi! Pois é, cara. Você vê, eu achei que o PKXD ia mudar isso, pô. Quando eu vi lá o servidor dos creators lá do campeonato, que entrou mais de... Que entrou 10 pessoas, eu falei, pronto, o PKXD arrumou isso, né, cara? Ao menos dá pra gente jogar... Bom, galera. Só que não vai, cara, na mesma. Ai! Uiii! Ó! Mostrando aqui de cima o mapa, ó. Cadê? 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 Ali, ó. Ó, ó. Ó, é. Ui! Tomou! Uhul! Receba! Será que eu consigo ir? Ó, ó a habilidade, moleque. Ó. Olha a habilidade. Mano, eles nem me viram aqui ainda. Ih! Ih! Caraca, velho! Ó a pandinha ali, ó. Ó. Toma, pandinha! Toma, pandinha! Toma, pandinha! Ó, isso. Mergulha! Mano! Mano! Ó, ó. Ai! Ah! Caraca, velho! Ó a pandinha, ó a pandinha! Ai! 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 Obrigado, meu irmão. Peraí, deixa aí. Não dá aqui, senão eu vou cair. Ó, já levei um. Levei um! Levei outro! Uh! Ui! Levou! Tomou! Ah, moleque! Tá pensando que... Deixa eu mostrar outra parte aqui do mapa. Vai! Aí, ó. Tem essa parte aqui, ó. Que é onde a gente nasce, né? Tem uma parte aqui dentro, ó. Que é pra você segurar, ó. Tá vendo? Ninguém nem viu aqui. Todo mundo passa batido. Ui! Tchau! E aí, ó. Eu fiz meio que uma piscina ali. Ah, o fogo ficou... Ficou fora, né? E aí, eu fiz tipo uma piscina aqui, ó. Tem que ver se dá pra pular. Eu nem testei isso aqui, galera. Nem sei se dá pra pular. Vamos ver. Ó, não dá, ó. Tem que... Tem que mexer nisso aqui depois. Top, top, top! Eu... Eu achei que ficou legal. O que que vocês acharam aí? Curtiram? Dá pra tirar uma onda, não dá? Vamos buscar... Vamos buscar esse povo. Só falta um, cara, pra eu ganhar. Só falta um! Opa, opa! Tô tomando dano... Tô tomando dano de alguém aí. Cadê? Tão lá em cima, quer ver? Olha! Já vi tudo. Vamos buscar. Ó lá, ó. Cadê? Mano, cadê eles? Mas eu tô achando que eles tão se escondendo de mim, véi. Opa! Ó ali, ó. Ó, ó, ó. Já te vi. Ai, não busca daqui, né? Já te vi. Opa, opa! 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 É agora! É agora! Uhul! 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 E aí